Olá, sejam bem-vindos a mais um especial Bloco Social. Marie Le Pen detonou Jair Bolsonaro. Mas peraí, o mundo inteiro falou nisso, o Brasil falou nisso, e quem é Marie Le Pen? Marie Le Pen é uma política francesa de extrema direita. Inicialmente seria uma espécie de Bolsonaro europeia de saias, já que defende algumas ideias um pouco parecidas com as do colega de direita, Tupiniquim. Deputada do Parlamento Europeu, desde 2004, foi eleita presidente da Frente Nacional em 2011 na França, em substituição ao seu pai, Jean-Marie Le Pen. Nos últimos anos, vem impondo-se na política europeia, francesa, obtendo recordes de audiência na TV e no rádio, bem parecido com Bolsonaro, com um talento grande em oratória. Assim como o pai, adora frases trabalhadas, fala forte sobre temas como oposição à imigração, retorno da pena de morte e a denúncia da casta política e dos eurocratas. Mas onde, então, Le Pen é uma espécie de Bolsonaro de saia? Ambos têm discursos polêmicos, ambos dizem o que pensam e às vezes chegam a chocar a sociedade. Mesmo assim, são apoiados por muitos. Marine Le Pen chegou a dizer que as câmaras de gás da Segunda Guerra foram apenas pequenos detalhes, algo bem parecido com o que Bolsonaro pensa sobre a ditadura. Ele diz que muitos não sofreram e que foi até bom para a nossa sociedade. Onde mais Marine e Bolsonaro são parecidos? Marine tem simpatia pelo nazismo. Bolsonaro tem simpatia pela ditadura. Le Pen não se acha extremista. Bolsonaro diz que fala a verdade. Marine gosta de polêmica. Bolsonaro choca muita gente e continua com seus discursos. Le Pen é populista. Bolsonaro fala o que pensa e tem muitos seguidores. E as eleições? Ambos estão na vida política há bastante tempo. Marine disputou duas eleições para presidente da França, mesmo já sendo deputada do Parlamento Europeu. Em 2012, liderou todas as pesquisas, mas acabou em terceiro lugar, derrotada por Nicolas Sarkozy, que acabou eleito. Em 2017, também liderou boa parte das pesquisas, mas acabou em segundo lugar, quando perdeu no segundo turno para o centrista Emmanuel Macron. Já Bolsonaro se elegeu para vereador do Rio em 1988. Em 1990, passou a ser deputado federal e de lá para cá continuou com essa vida. Mas, e o que tem a ver Marine Le Pen e Bolsonaro? No dia 11 de outubro de 2018, dias antes do segundo turno das eleições no Brasil, a política francesa Marine Le Pen deu entrevista ao canal France 12. Le Pen criticou Bolsonaro e disse que o colega brasileiro diz coisas extremamente desagradáveis. Segundo Le Pen, ele diz coisas extremamente desagradáveis que não podem ser transferidas para nosso país. É uma cultura diferente, referindo-se principalmente às declarações de Bolsonaro sobre homossexuais e mulheres. De qualquer forma, disse ela, a partir do momento em que alguém diz coisas desagradáveis, passa a ser de extrema direita para a imprensa europeia. Eu não vejo ele como direita, disse Le Pen. Le Pen também atribuiu a votação de Bolsonaro ao posicionamento contra a violência e a corrupção, temas que os brasileiros já estão cansados e querem combater. O candidato também quer, mas garante que na França essa cultura dele não seria aceita. Mas, a gente quer saber, na sua opinião, Marine disse a verdade? Marine não entende de nada do Brasil, a vida na França é uma e aqui é outra? Ela é uma bruxa malvada, uma mulher odiosa? Ou, ela não tem nada a ver com isso, deveria ter ficado calada? Qual a sua opinião? Diz o que você pensa, o que você não pensa, comenta aqui no vídeo, curte, compartilha. De antemão, deixa eu te dizer, nós não somos de esquerda nem de direita a favor de Bolsonaro ou contra Bolsonaro nem detesta Marine. Nossa intenção é só passar a informação para você. Desde já, muito obrigado, muito carinho. Até o próximo vídeo. Você fica com a coisa mais importante do mundo. Respeito. Bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho